E galera, a Netflix mais uma vez fez a boa e anunciou mais outro lançamento de novos episódios de One Piece dublado. Todos já sabemos que nesse dia 31, teremos novos arcos do anime chegando na plataforma. E agora, já tivemos o anúncio de que a Netflix tá preparando algo totalmente novo para o público. Sim, é exatamente isso, você não ouviu errado, a Netflix estará trazendo um lançamento inédito do anime de One Piece. Nenhuma outra plataforma de streaming no mundo inteiro possui o que a Netflix vai lançar, até porque quem tá criando tudo é ela mesma. Se você é uma das pessoas que sempre achou a animação de One Piece ruim, se prepara porque agora tudo vai mudar. Todo mundo que é fã de One Piece ou até mesmo as pessoas que sempre quiseram assistir o anime, mas nunca assistiram por causa da animação ruim ou pela alta quantidade de episódios, sempre esperou por esse lançamento e agora finalmente ele foi anunciado. O ano de 2024 promete ser cheio de lançamento de One Piece. Esse é com toda certeza um dos melhores anos para quem é fã do anime do Pirata que Estica. Se você quer saber tudo sobre o que foi anunciado pela Netflix e quer entender melhor tudo sobre esse novo lançamento, assiste esse vídeo até o final, pois aqui eu vou te explicar tudo. E é sério, eu te garanto que você vai gostar do que eu vou mostrar aqui. Mas antes, é claro, se você quer sempre se manter por dentro de todas as novidades sobre One Piece, já se inscreve e ativa o sininho. Toda semana eu trago muitos conteúdos com novidades sobre One Piece e muitos outros animes. Então se você não quer perder nada, não esquece de ativar o sininho. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E bem galera, como todos vocês já sabem, a Netflix simplesmente ama One Piece. É tanto conteúdo novo que ela lança, que eu simplesmente não consigo focar em outros animes aqui no canal. Então se você é uma das pessoas que sente falta de outros conteúdos aqui no canal, a culpa é da Netflix. Foi mal aí. Bom, esse grande novo anúncio da Netflix aconteceu no dia 17 de dezembro. Sim, já fazem nove dias que esse anúncio aconteceu. E nele, a Netflix anunciou que estará lançando um remake do anime de One Piece. E isso é simplesmente sensacional. Pois esse remake vai corrigir diversos problemas que o anime possui. E quando eu digo que vai corrigir diversos problemas, são muitos mesmo. Caso você ainda não tenha entendido nada do que vai acontecer, calma que eu vou te explicar. Quando alguma plataforma faz um remake de determinado anime, meio que ela recria os episódios com uma animação mais avançada. Por exemplo, o anime de Hunter x Hunter possui duas versões. A primeira que foi lançada em 1999 e a segunda que foi lançada em 2011. Como vocês podem ver, o remake fez com que a animação ficasse mais bem feita. Meio que deixando o anime com traços mais atuais. E é exatamente isso que vai acontecer com One Piece. Não é surpresa pra ninguém que One Piece é um anime muito antigo. Até porque, o seu primeiro episódio foi lançado em 1999. Pra vocês terem noção, é tanto tempo que eu ainda nem tinha nascido. Então, por ser um anime muito antigo, a animação dos primeiros arcos da obra são muito ultrapassadas. Atualmente, One Piece está sem dúvidas no top 10 dos animes com as melhores animações da história. O último arco lançado do anime, o Arco de um Ano, foi simplesmente um show de animação. Lembrando muito o anime de Demos Lê. Por causa da alta qualidade dos efeitos visuais dos episódios desse arco. E agora que esse remake foi anunciado, é bem provável que agora todos os arcos de One Piece passem por uma gigantesca melhora na qualidade. Obviamente, não são todos os arcos que precisam desse remake. Mas a grande maioria realmente precisa. No anúncio da Netflix, ela avisou que vai começar o remake lançando a saga de East Blue. Que é a saga que aborda os primeiros arcos do anime. E isso já era de se esperar. Geralmente, as plataformas costumam lançar apenas a saga inicial. E caso o projeto dê resultado, eles lançam o resto. E ainda no anúncio, também foi anunciado que o estudo que fará a nova animação de One Piece será o Estúdio Witty. E por mais que esse nome pareça um pouco estranho, eu tenho certeza que você já viu alguns dos animes que o Estúdio Witty animou. A lista é gigantesca, mas os animes mais famosos que já passaram pelo Estúdio Witty foram Shingeki no Kyojin, ou Attack on Titan para quem prefere o nome em inglês, Villain Saga, Spy Family e muitos outros. Se você já assistiu algum episódio desses animes, já sabe que eles possuem uma qualidade de animação gigantesca. E isso é certamente muito bom para One Piece. Eu mal posso esperar para ver como esse remake vai ficar. Infelizmente, no anúncio, a Netflix não avisou a data que esses episódios estarão sendo lançados. Mas como ela fez esse anúncio ainda agora em dezembro, eu diria que as chances desses episódios serem lançados já agora no ano de 2024 são bem grandes. Pois sempre que a Netflix anuncia algo, ela não costuma demorar mais de um ano para fazer o lançamento definitivo em sua plataforma. Particularmente, eu acho que esse remake já estava mais do que na hora de ser feito. Na verdade, eu acredito que até demorou um pouco para alguém fazer. Mas finalmente, ele está sendo feito. Um dos detalhes que muita gente não sabe sobre remakes, é que eles costumam diminuir a quantidade de episódios do anime. Tirando um pouco da enrolação. Ou seja, os episódios desse remake de One Piece serão muito mais resumidos. Se você é uma das pessoas que acham que One Piece tem muitos episódios, certamente nesse remake, a quantidade vai diminuir. Pois grande par da enrolação dos episódios serão removidas. E muitos episódios fillers que não fazem parte da história original, provavelmente também serão tirados. Então, basicamente, esse remake vai ser uma versão completamente melhorada de One Piece. Com uma ótima animação, com menos episódios, com a dublagem perfeita e sem enrolação. E agora, eu quero saber de você o que achou dessa notícia. Gostou desse anúncio da Netflix? Está ansioso para esse lançamento? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E não mais é isso. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nada, já ativa o sininho das notificações. E não mais é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fui.